Assim como aconteceu em diversos outros países, após um mês de escalada exponencial de novos casos devido à variante Ômicron, também no Brasil, em Minas Gerais e no sul de Minas, o número de novos casos tem caído consistentemente. No entanto, nós somos o país do carnaval e esse próximo feriado de carnaval é uma grande oportunidade para que os casos possam, pelo menos, deixar de ter essa velocidade de queda, se não aumentar, aumentar especialmente entre as crianças ainda não vacinadas e entre as pessoas de mais idade que já foram vacinadas com a dose de reforço há mais de quatro meses. A taxa de transmissão, ela depende da duração da doença, da oportunidade de transmissão, do potencial de transmissão nessas oportunidades e da suscetibilidade. É sempre bom lembrar. E, nesse sentido, o carnaval é uma grande oportunidade de transmissão pelas suas características. Aglomeração de pessoas, uso de bebida alcoólica, o cantar, o falar alto, aumentar a frequência respiratória. Nesse sentido, é uma data estratégica para que a gente tenha consciência de que, mesmo que a curva epidêmica continue caindo, nós poderemos aumentar o contágio entre essa população ainda mais vulnerável. É um momento de muita atenção. Legenda Adriana Zanotto